E aí galera do canal, beleza? A gente já chega explodindo aquele like, cara, se você não é inscrito vai aqui embaixo e se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo desse projeto aí top que a gente tá fazendo e bora lá, seguinte ó, ah lembrando, o meu Instagram tá aqui embaixo, me segue lá e tá querendo comprar uma coroa 30 e um peão 15 pra deixar a sua pop originalzinha um foguete, cara, nem que tá aqui na descrição, vai lá, tá com preço promocional, beleza? Bom galera, como vocês sabem, minha pop modelo 2020 que eu falei, né, que vai ser o modelo projeto 2020 dela, tá aqui ó, a gente vai colocar freio a disco, tá? Vai disponibilizar também pra vocês comprarem e adquirirem um kit, fechou? Ó, seguinte, a primeira coisa que eu quero falar é que eu estou fazendo uma suspensão nova pra minha pop, tá? Então eu tô comprando mola, tô comprando aqui o tubo, né, tô comprando o guardapó, a canela que é obrigatório e mais algumas pecinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, a gente tá aqui na ronda, essas aqui não tem, tá? Essas aqui não tem, ó, que são só a grande maioria, uma travinha, parafuso aqui, né, e a travinha pra colocar dentro da canela e mais uns retentores aqui, ó, não sei se vai dar pra mostrar, Mas aqui tem um desnível aqui que vai dois anéis aqui, não, desculpa, é aqui desse lado, ó, ó lá, tá vendo? Então essas pecinhas não tem, eu vou ter que correr ali pra pegar elas, porque eu já preciso montar essa suspensão, tá? Então vamos lá, ó, gente, no kit vai isso aqui, ó, vai essa canela aqui, beleza? Essa canela aqui é a canela da bis, tá? Então ela já vai bonitinha, não vai ter nenhum tipo de adaptação, tá? Então é só colocar na sua motoca. Pra baratear o produto, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar só a canela, tá bom? Essas outras partes aqui, o pessoal vai usar, vocês, galera, vão usar da Pop mesmo, tá? Porque é o mesmo diâmetro e é mesmo tudo, tá bom? É bem tranquilo, vocês vão remover tudo isso aqui da sua e colocar nessa canela aqui, beleza? Dá certinho, fechou? Mas eu tô fazendo uma suspensão nova pra minha Pop, eu vou trocar todas as peças, tá? Eu vou montar porque fica mais rápido e mais prático também, fechou? Então é isso aí, e eu tô trazendo aqui mais conteúdo pra vocês. Então, pra quem tem curiosidade aí, isso aqui é a canela, isso aqui é a canela, como vocês podem ver, com o freio a disco, tá vendo? O suporte aqui pra gente colocar o freio a disco. Dentro aqui, ó, vai óleo aqui dentro, tá? Isso aqui é banhado a óleo. Aí nós temos o tubo, dentro do tubo vai uma presilha aqui pra gente colocar o parafuso, e aí você coloca a mola com o parafuso aqui dentro, beleza? Colocou aqui, você vai pegar e colocar assim, ó, tumba e vai prender com o parafuso aqui embaixo, beleza? Depois coloca o óleo e coloca o guarda-pó aqui, é bem fácil, bem tranquilo de se fazer, beleza, rapaziada? Então é isso aí, ó, aqui a gente tem a canela, então vai ser enviada a canela junto com o kit. Eu vou trazer tudo, tudo, tudo no kit, beleza? Então aqui eu só tô apresentando pra vocês, vou correr atrás disso, depois eu vou fazer um vídeo completinho de suspensão, beleza? Galera, deixa aqui embaixo seu comentário, e é isso aí, fechou? É, rapaziada, já já a Popona vai tá de discão, malandro. É nozes, beleza? Valeu, falou e é nóis!